O Domingo de Páscoa trouxe a paz necessária para todos que durante a quaresma se penitenciaram e mantiveram o costume católico cristão. Na Igreja Nossa Senhora da Conceição, no bairro Jardim das Oliveiras, o Padre Francisco celebrava Cristo vivo. Vencedor da morte, abrisse hoje para nós as portas da eternidade. A fé nos transmite paz e em nosso coração o amor do Pai. Em qualquer idade, em qualquer tempo, Deus prova a cada um dos fiéis que a fé é o que nos move. No centro da cidade, na Igreja da Saúde, Padre Flávio presidia a celebração. O coral Filhos de Davi entoavam canções que reverenciavam o Senhor Jesus Cristo vivo. O momento principal da celebração. O corpo e o sangue de Cristo vivo presente em nosso espírito e corpo, a vida nova. No bairro Água Fresca, os moradores do condomínio Juca Batista se reuniram na quadra para a celebração com o Padre Tito. Transbordando de alegria pascal, nós vos oferecemos o Deus, o sacrifício pelo qual a vossa Igreja maravilhosamente nasce. O Padre Luciano esteve reunido com a comunidade São Vicente de Paulo, no Cônigo Guilhermino. Inicialmente, ele deu a benção e disse que a água é para refazer as forças espirituais e corporais e, em seguida, aspergiu-a a todos os presentes. O Senhor Deus é o Altíssimo. O Senhor Deus é o Altíssimo. O Senhor Deus é o Altíssimo.